Energiza faz doação de equipamentos pelo Unidos pela vacina. A Energiza deu início a mais uma ação no combate à pandemia de covid-dezenove para entrega dos equipamentos de conservação de vacinas a trinta e um municípios na área de concessão da Energiza Minas Gerais. A Energiza Minas Gerais vai doar vinte e uma geladeiras, nove freezers e dezessete câmaras frias para secretarias municipais de saúde para a conservação de vacinas contra a covid-dezenove. Gente amiga, nós estamos aqui na UBS Maximiano em Miradouro e nós vamos falar aqui com o Fábio Lancelotti, ele que é diretor técnico comercial da Energiza. Está trazendo presente para Miradouro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde amigos ouvintes da rádio Paulo Roberto e suas rádios afiliadas e parceiras. É um prazer enorme aqui em nome da Energiza, a gente está vindo aqui na UBS, aqui em Miradouro, fazendo a entrega aqui de uma geladeira para a gente poder acondicionar todas as vacinas aqui do município. Como é que vocês, eu estou sabendo aqui que além de Miradouro que vai receber aqui uma geladeira, Vieiras também vai estar recebendo freezer. Como é que vocês fazem alguma consulta antes ou não? Essa é uma iniciativa do programa Unidos pela Vacina, no qual a Energiza faz parte. A gente fez uma consulta para todas as cidades da nossa área de concessão e foram trinta e uma cidades contempladas com alguns equipamentos. De acordo com a necessidade. Nós estamos fazendo entregas de geladeiras, de câmaras frias, de freezers. Então, cada cidade, cada município informou para a gente qual era a sua necessidade. A gente encaixou dentro do programa e agora estamos fazendo essas entregas. São trinta e uma cidades contempladas. Quer dizer, além de vocês darem o presente, vocês dão a quem está recebendo o presente a oportunidade de escolher qual o presente que está precisando, no caso. Exatamente. A gente fez uma consulta prévia justamente para poder a gente conciliar a necessidade com a possibilidade de entrega do equipamento. Além daqui da cidade de Miradouro, na qual a gente está fazendo a entrega hoje, hoje a gente também vai estar fazendo a entrega na cidade vizinha aqui, Vieiras, que foi contemplada também com dois freezers, na qual a gente, a partir da... vamos fazer a entrega aqui, vamos sair daqui para ir lá em Vieiras para poder fazer essa entrega lá. Certo. Você pode dizer para a gente algumas outras cidades daqui da região também que já foram contempladas ou que serão contempladas, que vão receber aí freezers e geladeiras nos próximos dias? Sim. São trinta e uma cidades. Entre elas está Moriaé, Cataguase, Leopoldina e outras cidades ao entorno aqui também receberam. Ok. Muito obrigado e parabéns para a Energiza, que além de se preocupar em oferecer um bom serviço de energia de qualidade, no qual eu particularmente não tenho nada a reclamar pela eficiência da Energiza, ainda se preocupa com o bem-estar da população em geral. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Energiza essa oportunidade de estar aqui. A gente tem um papel de responsabilidade social e a gente está vindo aqui fazer esse cumprimento desse papel. É muito importante para a população a gente ter essa disponibilidade de recurso e esse tipo de ação beneficente para a população de forma geral. Obrigado você. A Energiza está sendo recebida pelo vice-prefeito de Miradouro, o senhor Rogério Montesano. Bom, e agora nós vamos falar aqui com ele, o Rogério. Rogério, o que simboliza esse momento aqui para vocês aqui na Prefeitura Municipal de Miradouro, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde, sobre esse benefício que está sendo entregue aqui pela Energiza? Boa tarde para todos. Queremos agradecer à Energiza esse benefício que está nos proporcionando, porque muito vai nos ajudar para podermos atravessar esse período tão conturbado que estamos atravessando. Mais uma vez, agradeço à empresa Energiza. Muito obrigado. Confira a listagem de cidades contempladas. Além Paraíba, Araponga, Barão de Monte Alto, Cajuri, Caputira, Cataguases, Durandé, Hervália, Leopoldina, Manho Assu, Manho Mirim, Martim Soares, Mercês, Miradouro, Muriaé, Paula Cândido, Pirapitinga, Recreio, Reduto, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Rosário da Limeira, Santana do Manho Assu, Santo Antônio do Aventureiro, Senador Firmino, Silverânia, Simonésia, Tocantins, Ubá e Vieiras. O diretor da empresa, Eduardo Mantovani, destaque. Nosso papel é o de apoiar, ajudar e garantir a imunização e levantar os insumos necessários. Nós buscamos soluções, pois sabemos que a vacinação é fundamental para a nossa sociedade. Estes equipamentos, que serão destinados aos municípios, são para ajudar nesse processo e, principalmente, garantir que nenhuma dose se perca por falta de refrigeração ou conservação adequada. A reportagem completa você confere no site paulorrobertodaradio.com.br. Aproveite, se inscreva no canal de notícias no YouTube, Paulo Roberto da Rádio. Deixe o seu comentário e também não se esqueça de ativar o sininho para receber novas informações. Direto da redação, repórter Paulo Roberto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.